Agora, o João Dionísio Amoedo é muito grave o problema para mim. Por quê? Porque nós temos uma relação pessoal. A filha dele foi minha estagiária, foi assim que eu conheci o partido, o projeto. Ele me parece uma pessoa muito legal, e essa atitude que ele vem tomando é incompreensível. É muito triste, é muito decepcionante, eu gostaria muito, eu não vou aqui tacar pedras, eu gostaria muito que ele escutasse isso, visse esse programa, vamos repercutir, inclusive, perante os membros filiados do Novo, porque tem muita gente boa. E o João errou na mão. Ele está numa disputa política, um projeto pessoal, agora, tudo isso é muito triste. Então, assim, ele tem como o tweet fixo dele, aquele que você gruda quando entra na página dele no Twitter, ele tem essa mensagem aqui, né? O presidente Bolsonaro é um mal para o Brasil, não podemos nos omitir, e aí tem que abrir o pedido de impeachment, que ele está parecendo o PSOL, está parecendo o PT, banalizou, banalizou impeachment, banalizou tudo isso, né? não é uma crítica construtiva, pontual, não é um debate sério, é um negócio patético, é um negócio patético, não tem outra palavra. E o Amoedo está tão lacrador, mas tão lacrador, que ele embarcou nessa história do leite condensado. Ele fez uma postagem sobre os gastos surreais do governo. É surreal mesmo? É surreal mesmo comprar alguns milhões de reais para abastecer 600 mil bocas, 300 mil reservistas, todos os bandejões de universidades federais. Então, a forma com a qual o Amoedo tratou do assunto, de novo, remete a Freixo, a Gleisi Hoffman, a Maria do Rosário, a Ciro Gomes. O que é isso, João? Como é que você está dormindo tranquilo à noite? Como é que você olha na cara das suas três filhas e explica que isso é para o bem do Brasil? Esse nível de demagogia, de populismo, de sensacionalismo, isso não é razoável, Amoedo. Isso não é sério. Isso não é sério. Vamos admitir que você está convencido por patriotismo, vamos partir dessa premissa, que o Bolsonaro é ruim. Vamos assumir que não é um jogo só pessoal de poder e tudo mais. Vamos lá, vou te dar o benefício da dúvida. Os fins justificam quaisquer meios? você vai agora virar o freixo para salvar o Brasil do Bolsonaro, do Paulo Guedes, do Tarcísio, da Tereza Cristina, do Pontes, do Ricardo Salles, que você fez questão de dar um jeito de expelir do Partido Novo? Amoedo, não dá, não dá, não dá, não dá, eu acho que você deveria estar com vergonha de olhar na cara da tua filha. Agora, hoje foi lá, a hashtag foi para o topo de tendência, do cala boca, moeba, alguma coisa assim, e por quê? Merecido, uma vez mais merecido, porque olha o que que você fez aqui, Amoedo, você fez uma postagem dando a entender que o Zema, um bom governador, estava concordando com você, com base nessa afirmação do Zema, parabenizo o Novo pela tomada e decisão do impeachment, o partido não pode compactuar com crimes de responsabilidade. Bom, em primeiro lugar, me aponta os crimes, Amoedo, me aponta os crimes, e não venha falar da situação de Manaus, porque de novo isso vai te colocar ao lado de Freixo e não de gente séria. Quais são os crimes, Amoedo? Agora, o Zema não falou isso, ele falou que o partido novo, ele deu a entender que o partido novo tinha tomado essa decisão. Você usando a imagem dele, falando de acordo com o que diz o Zema, querendo pegar carona só no que o novo teria concluído, deu a entender que o Zema está do teu lado. Ele está do lado oposto, porque ele tem um Estado para governar e tem agido com bom senso. Ele está do lado oposto. Agora, mesmo o partido novo, por conta dessa confusão inteira, teve que sair a público para esclarecer que, pelo visto, você realmente criou, queria controlar, com mão de ferro de cima para baixo, e o partido novo já não está mais te respeitando tanto assim. porque, calma aí que tem spam, porque, olha só o que o partido disse, houve um mal entendido, não há decisão formada sobre impeachment, o partido tem consultado juristas, a bancada federal tem analisado, caso decida pelo impeachment, o novo vai notificar aí os filiados, de forma oficial. ou seja, além de tudo, foi precipitado e não está mais entendendo o que se passa dentro do partido e nem mandando, o que é boa notícia, o que é boa notícia para o partido. Agora, vamos ao que o Zema disse? Vamos? O que eu acho importante aqui? Esclarecer os pontos? Veja. O novo, os mandatários, eu, os deputados estaduais, federais, não participamos da agenda partidária, nós só prestamos contas. Eu vi essa decisão do partido e sou o contrário a ela, não é um impeachment que vai corrigir os problemas do Brasil, o Brasil precisa de reformas, nós estamos como dentro de um avião que está apresentando problemas e não é tirar o piloto da cabine e colocar outra pessoa lá que vai corrigir o problema do avião, não. Eu vejo isso como uma pauta menor, perto de outras muito mais importantes e relevantes que nós temos. Então, lamento que o partido tenha tomado essa posição, mas ela não é a minha opinião.